Novo passe, vencendo é seu. Acabei de vencer uma com 17 kills, merece não? Nossa, o cara tava gordo, viu? Vou pegar essa mini. Você tá sem kit, né? Eu tô 20 banais sem kit. Tem bunda de M4 e checkpad final do loot. E também, se não tiver. Nossa, eu preciso de frente de arma agora. Tudo bem. Double mini M4, você daqui? É os droppers antes de 10 ouvi muito. Agora eu tô benzão de kit. Vambora já, caçar kill? Tem 64 vivos ainda. Dá pra nós se enchar pra caralho. Será que não tem mais aqui? Deve ter do outro lado, eu acho. Vamos passar de moto, ver se eu ganhar tiro. 13 lugar. Peguei duas killzinhas só. E você? Três. Claro, aqui que vão aumentar o loot na próxima TT. Eu sempre falo isso também, né? Os caras do pub nunca aumentam. Nossa. Esperança é a última que morre. Ninguém. Ah, atendi o Christopher. É nóis. Vocês querem que eu deixo esse contador de win aí na tela, rapaziada? Ou que eu tiro? Eu vi. Ele treinou, não é? Tá no chão. Tá no chão. Tá no chão. Caralho, eu jurava ter visto um cara, velho. Eu vi, está um... Sei lá. Mata todos. Mata todos. É top. Valeu pelo sub aí de sexto mês, irmão. Tamo juntos. Muito top ali, senão... Caralho, que susto. Olha só. Ninguém viu nada. Ai. Caralho, nem tirou a vida. Quem caiu? Meu Deus, matei o cara no ar. Muro? Não. Aparecia. Marquete? Tava por aí. Tá pra cá, tá pra cá. Não era esse que ele te deu de 1.24, pô? Acho que não. Era, pô. Tá de 1.24 ali? Sério? Ah. Eu achava que era pra cá. Vem, volta, volta. Vem lá. Vem cá. Agora, dessa vez, tu que vem aqui, ó. Tem um cara ali dentro? Lembra o acontecimento daquela outra taígula? Sério? Mesma coisa? Caralho. Exótico, mano. O cara caiu, velho. Tadinho, Frog. Seja mais humilde. Deixa o cara vivo. Feliz. Vou finalizar não, relaxa. O pior é que seria muito bom não finalizar, né, velho? Porque... O cara voltaria do Gulag. Pega essa desgraça aqui. Esse aqui? Ah, deve ter quitado também. Será que esse quitou? Ah, certo que sim. Viu que o amigo tava away? Sim. Quer pegar a C4 aqui? Ah, já é um bot. Não, eu só quero frente de armor, ele não tem. Ah, não vai pegar, eu vou pegar, então. Ah, mas C4? É. Quer ou não quer? Eu tenho uma já. Ah, então bora. Se você não quiser, eu pego. Peguei, peguei. A coisa se te dropa. Esse tiro foi aqui na C? Correi pro... Ah, direita. Ah, Ross. Ah, eu tenho que puxar a mão, sim. Vou te dropar. Pô, mano. Já, fã. Aqui na frente, droga. Não tô vendo nada. É na cidade mesmo. Ah, aqui no morro, na direita. Aqui na direita. Corre não, pô. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Ah, não matou. Mano, pô. Vai, vai. Vamos puxar agora, um por um. Bora. Tadinho tentou correr. Tá assustou. Não. 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 É um papel voando. Direito aqui. Gente, carro. Eu dei no carro. Mas... Morreu tudo? Não. Não, falta ação. É. Ele mata os dois. Aqui dentro Não Mas é pra ultar Cara Ele matou os caras aqui Ele matou os caras do outro lado da rua, ele não é esse Ele matou aqui na frente, não foi? Eu acho que foi ali Teimoso do caralho Ele tava aqui dentro? Sim Eu acho que ele matou ali mesmo, onde eu falei Deve ter ficado aqui Ele tinha quitado esse cara ou não? Não, 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 tava se mexendo Você se assustou quando entrou Se mexendo ele não tava Não, mas ele tava andando ali dentro Quando eu entrei ele tava mexendo ali Você é a favor de ter um gulag para voltar, com certeza Tudo que é mapa Qualquer mapa Tá na rank, de menos não competitivo É, não competitivo, não rola não Vai pra se divertir Ele tem um carrinho, né? Ali ó, motinho Skin de panela é mó da hora aqui na tela Não tem não? Com as serrazinhas, não sei Acho que tu tem Ela veio pra todo mundo que jogava o pub Antes dele ser grátis Não, o cara matou Matou um bote A reta disso daqui é onde? Aqui? Não Nesse morro aí Ah, vai tomar no cu Ah, não, 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 foda-se Tava na direita ali que me acertou, acho Querida? Eu tiro 245 Vou parar aqui pra me curar Tomou o tiro? Tomei, por isso que eu mandei tomar no cu Mas com respeito Tô vendo, no meio do aberto ali, ó Uma bala Eu matei o outro Matei de outro time O cara tomou quatro times de mini, né? Vai faltar dois Ele entrou ali, você viu, né? Uhum Pedra Tô passando kit já Pode passar Tô puxando O da pedra morreu Pega o da direita É Meu cara Matou, matou Tem que furar Um de vida Teve mais tiro em cima desse morro do 20 Lá, picando Ah, ele deu pra no outro Vou tomar mais uma minha também Acabou minha bala Vamos de moto, pra lá? Vamos Nossa, parei o T3 esse aqui tava Beirido, caralho E precisa de kit Oito kit O cara tinha, meu Deus Ah, que bom Drive fly? Yes, yes Fudeu que é moto Não deu nada Aparece na mira do pai Ah, perdão Você falou fudeu que é moto Eu parei Tá Que ardinha Tá aqui na minha frente Lá, lá Ali, velho É na pedra? Na pedra do um E o outro? Tava atirando em quem? Ah, tem dois mortos aqui, velho Certeza que tem cara aí? Sim, absoluto O outro veio a pedra, ele tá atrás da pedra Vou passar, vou passar de moto Você fica só esperando? Aham, vai Tô atrás da pedra dele Nossa, e eu escutando o barulho na direita Era os corpos rolando igual bosta Ah, ele tá cego Um foi, o outro sim Manda por aí Porra, já virei Ai, tomei Na direita Do 115, compound Já virei atirando em ti, quase Tô de bom, tô de bom, tô de bom Qual cara que a gente para a casa? Só no N E aí, DG Sobe, sobe Confirma, tá certa Tá certíssimo, Luiz Pra direita Tem o Campão de Doom, talvez Acho que é, hein Barulhão que faz essa lama Errei, bora lá Essa aqui, não é? Não sei No compound, se pá Tava atirando nele É, agora é o compound Em cima do compound Na, 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 na laje Em cima da direita Tomou umas duas, nossa Eu já ia dizer que nós crashava ali na direita Agora crasha lá Mano, sai da, sai da, sai do carro Eu vou fazer C4 Vai A gente pega aquele carro depois Tenta atacar a moto pra, pra dentro da casa Vermelha Nossa, mas aí eu vou morrer Você me salva? Me salva, mas se tu cair Eles ficam vivos Aí fodeu Não, vou Matou, hein Resolve que eu vou me reviver, tá? Pode ser Eu tenho outro C4 Eu vou brincar também Ai, amor A C4 em cima da casa Vai querer sair por trás Atrás, na esquerda Na tua direita Tô tomando muito Mata o outro Eu achei que eu ia matar Mas eu miei Ele entrou na casa pra curar Tu não tomou costa? Eu não Aí perdemos o carro todo Tem um aqui Bora Cave jungle Eu só pegar o colete nele Eu acho que ele vai acabar Eu te vivo ainda Ah, tem um colete dele aqui Bora Eu só queria o colete Ah, velho Colete minhado mesmo Pera Pude É, mas amassou os caras antes Caralho Agora que eu tô vendo É Porra É longe uma casa da outra Pode dar um pulo desse Paralho Homem-Aranha, porra Não, dá pra bugar, porra Ó Nossa Vendo de fora assim Parece muito mais longe Pari-me Vou colocar o colete meado Quero uns drops Minha drop pra direita aqui Vou cair mais ou menos aqui Os drops no dois Carro, carro na rua Eu vou passar a região Onde? Meu Deus, bateu na pedra aqui Meu Deus, cara Carrega no carro Carrega no carro Parou? Não Carrega no carro Que você tá driving, vai Carrega no carro Vai ter cara que não morre, hein? Esse daí é o nosso Esse daí é o do carro Tá ameada também aí Tá ameadaço Os drops tava lá pra direita no mapa Vamo lá, tá tendo tiro pra lá Saúde Saúde, amém Desliguei Parei aqui na pedra Eu fui o Campanho Casa branca da minha direita Meu ping Vou pegar a pedra em cima dele, tá? Ah, tem cara aqui comigo Nossa senhora, tomei capa, to voltando Para no gapão de trás que tá safe Tem um atrás da minha casa, esse aí no morro Pera, muito bom, véi Eu tava esperando pra falar isso Boa Ali no morro, naquele ping Ai Smoke Os cara é muito bom, velho Eles acertam toda hora pra ele andando Porra, tem mais uma É pra continuar repicando, pô Toma um cabo em peito E aí, já tá veio aí, infante Salve, boa noite Ah, peguei, viu O que? Tô aqui Tô aqui não dá pra deixar passar O que que é? MK Spray de otício Ah, MK é uma delícia, né? Cadê esse cara que eu vou arrebentar ele E o outro tava de grossa Cadê o outro? Vai querer? Meu Deus, véi, morro Pira da puta Tô curando Tacou o C4 Ele tacou o C4 no amigo dele Mais ou menos Tava bem na esquerda, morro Que isso? Hã? Você vai Tá Vê se tem M24 aí Tem, era o cara do mal Nossa, um seu fecho pra cada Nice, nice Tô só sem smoke agora Tem colete não, né? Não Nossa, loot melhor que isso aqui não tem Gross e MK Nossa, eu tô com 24 pibirico, peraí Tem coisa errada Esse caralho É, gross e MK Tinha colete bom no loot aí, não, né? Mas lá naqueles drop tem Vem no carrinho, vem no carrinho, ó O teu não tá muito fodido? Ah, velho É a mesma coisa Não entrou Ah, tá muito fodido Para no meu ali no... Ah, tem um aí, tem um aí na rua Tá full já, dirige aí que eu vou usar Vai Caralho, drop tão no gás, velho Olha isso Cara safada Ele tá de groto e... Chewbacca Só quero colete Eu peguei colete kaku aqui Ver se ele tem lá Que é aqui não tem não Dropei uns energéticos ali, não sei se você quer eu quero aqui o ali tá com três bem gostosinho ó ó tem uma cozinha aqui pra tu quiser terminar brincando a casa na casa do um ali um pouquinho pra eu tô tomando esse cara não tem visão dele vai ai muito sortudo morreu no fogo morreu no fogo ó que bonitinho morreu no fogo tá tomando tiro daí de algum lugar eu não vejo eles não era da casa mas ele não tá me dando a cara não eles vão ter que vir pra cá eu tô negativado muito do roubado aqui velho moto rodando isso vem pra mim vem ratinho isso eu acho que tu deveria ter meado ele deixado aqui pra mim e falado boa frog spray lindo mataram acho que é dois no campão de dois na esses dois aí será não dá pra segurar não os nex vai direto clicou tu já era já os esses dois aqui dois em algum canto eles vão ter que vir na frente uma ping de novo 17 que beleza 12 vai dar exatamente 30 kills 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 tomou 3 ou 2 eu tava lá agora a pouco é então vai puxar a esquerda vou puxar reto aqui nas pedras só tô sem colete tá com o self ainda tô para pra viricar aqui normalmente mouse wireless sim ou equalizer wireless vou dar ele do push anotar acolhete vai ser deletado se você� tem que deletar primeiro Você não precisa de colete se você não tomar tiro É Vamos lá ainda, direita aqui não veio ninguém Eu roubei Panela? Já tem um tiro então, bora Tá dentro ou fora? Dentro, dentro, dentro Malguei uma Tá na esquerda, ah eu tenho uma panela assim Pode fazer outra ali no mesmo lugar Malguei outra Tá bom, pode parar, pode parar Ah, direita fora Vou dar um tiro nele, peraí Ah, eu caí Ai, trolamo Olha o HP que eu deixei ele, Frog Não consigo ver Um de vida? Mano, muito pouco, velho, muito pouco mesmo Ah, Tech Jones Cadê a bang, Frog? Eu fiz as duas naquela hora Ah, acabou? Acabou, acabou Ah, então eu devia ter ido no tiro mesmo Oh, lembra que no meio da partida É... Um cara aqui no chat falou Ah, ganhou a coisa Aí eu falei, mais uma Ah, não, isso foi na... Na era em gel Não foi nem nessa Falou que eu ziquei? Ah Achei que tinha sido nessa Mas esquece Ah, era o que eu ia ter ido, velho Acontece Tem tanto vídeo pro YouTube Que a gente deixou essa ruim pros caras, tá ligado? Pra, tipo... Um mute, um mute É isso A gente não queria humilhar ele na panela De ficar um jogo no flash, tá ligado? Sim, sim Ia ser meio chato pra ele ali Um cara ali que tava jogando Se divertindo E ia ficar meio triste, tá ligado? Então a gente pensou no amigo Porra, proga Eu pensei que você ia resolver Depois que eu caísse, porra Eu errei a panelada Porque eu fui insta-deletar Que eu tava sem colete Ah, é verdade Tem esse ponto, né? Se eu pegasse o cover Ainda dava tempo Se tu acertasse a panela Você matava Qualquer lugar no corpo dele Acho que sim, hein? Ele tava com, tipo, uns 20 de vida Ele abriu muito o corpo Tipo, em vez dele abrir um pouquinho O corpo pra atirar em mim Ele abriu Mais do que o suficiente E... Passou na direita dele Ah... Ele abriu correndo, tá ligado? Atirando sem mira Tá safe, tá safe Não vi nada não Segue o jogo Pecado, Rociana? Quanto é esse final? Quanto é esse final? Ah, pecadinho, né? Vai ter que ser Mano, hoje eu tô fazendo uma besteira Ô, Bi! Que que chegou? Ah, só isso? Vamos pedir um outback hoje? Olha só Ah, sério? Pô, tô vendo vontade de um outback Cabelo ficou bonito Sim, já Troçou o que foi Porra De boa De boa E aí, Junior? E aí, Tô de 7 Sabe, rapaziada? FR Cabuloso Valeu pelo sub, irmão Tamo junto Primeiro eu subi Depois dos 600 Conjuntos Eu vou cair aqui no meu ping, ó Eu tô caindo embaixo Do outro lado? Ixi, preparando GM4 Caramba, eu vou pegar uma 12 e uma pistola até agora, véi Tô indo, espera Salvou, 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 salvou Mano, sério mesmo Eu devo ter dado 5 de 2 nele Eu miei muito ele, mas Como ele tava de 12 Eu tô com 1 de vida Tem um kit aqui no meio, pro céu Ele me matava ainda Pinga ele Mano, por mim a gente já puxa esse pred aí de 12 mesmo Os 2 e foda-se, véi Tá, eu só preciso pegar o kit e achar um capo Tá cortando teu mic, frog Acho que você diminuiu muito a senso Ué A partir da passada eu tava cortando? Ah, um pouquinho só no final Agora Agora tá cortando bastante Tá Tô range Bora Só que eu tô só de M4 Tem 12 ali pra você pegar Agora Agora vai Agora vai Quanto a gente tá na tela Nossa Peguei direita, relaxa Pegou da direita? Boa Peguei, peguei Peguei daí também Tô sem cura Não Mano Não, eu esqueci esse daí agora Ai, porra Embaixo Foi segundo andar? Foi segundo andar? Foi Na esquerda aí Vou vangar, pera Tem em cima também Vai Porra Dá nem pra clicar Contra essa 12, véi Ai, meu Deus Que ódio Eu pinei, velho Eu não tive tempo de geração Não deu pro mal não Mas eu tava lagado, tá? O FPS devia estar muito baixo, véi Eu nem senti É Ótimo Ótimo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto